Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A emoção é grande, não só particularmente para mim, mas sim para minha família toda e acho que para a nação palmeirense. Eu sou muito grato a todos que me ajudaram até hoje e vêm me ajudando. Meus companheiros aqui do Palmeiras também me ajudaram bastante para conquistar o espaço na seleção e conquistar essa medalha inédita. O Fernando Plássio, todos nós sabemos que ele merece muito, que ele fez por merecer estar lá. Infelizmente aconteceu a lesão, mas ele participou e ele faz parte. Vem para a Fã, seu primeiro passo para o futuro.